Música Mesmo que as estatísticas demonstrem a queda do número de casos de câncer de pulmão desde a década de 1980, os médicos e estudiosos do tema mantêm o alerta sobre o risco do uso contínuo do cigarro. Afinal, 85% dos doentes identificados tinham o hábito de fumar frequentemente, de acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Dados de 2020 revelam que no Brasil quase 18 mil homens e pouco mais de 12 mil mulheres foram diagnosticados e por isso a campanha de conscientização do Agosto Branco continua muito importante, em especial para que se consiga descobrir a doença no estágio inicial. O grande problema do câncer de pulmão é que nos seus estágios iniciais ele não apresenta sintomas muito claros. Os sintomas do câncer de pulmão, quer seja a falta de ar, a tosse, o escarro com sangue ou a perda de peso, ela acaba vindo nos estágios um pouco mais avançados da doença. E o nosso grande objetivo com essa campanha é conscientizar as pessoas a pararem de fumar e apresentar alguns dados dos programas de rastreamento. Essa é a estratégia para que se consiga aumentar a chance de cura dos pacientes. Além de diminuir a ocorrência desse tipo de câncer em até 30%. A ideia é identificar os pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes com mais de 50 anos, que são tabagistas ativos ou que pararam de fumar nos últimos 15 anos e que possuem uma carga tabágica maior que 20 maços ano. Os especialistas alertam ainda sobre o aumento do número de casos de câncer de pulmão entre as mulheres, ainda que a tendência histórica seja de redução, provocado pelo crescimento do hábito de fumar entre a população feminina e a chegada dos cigarros eletrônicos no país.